Música 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 De charrete, não sei se vocês sabem o que é isso porque isso é aqui do sul Ah sim, eu frago uma charrete É A gente mudou o conotação Um yaki Um yaki é aquele botão, né Um bode É É um bode Olha que lindo ele ali na frente, ô cabelera, dá um zoomzinho nesse yak, isso aqui vai ser uma montaria. Não, 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 não vai ser montaria dos panda, isso aqui vai ser uma montaria que alguma facção vai te dar, mas não sabem ainda de jeito qual. Ah, eu já tinha visto um vídeo, pô, isso aqui é bem legal mesmo, eu acusar. O meu tá com preguiça, tá andando agora também. Olha que bonitinho as perninhas dele, cara, e a minha tartaruga tá logo atrás com o elemental, parece que o elemental tá montado na tartaruga. E o ambiente, hein, olha que bacana, cara. É muito bem feito isso aqui, né, cara? Muito bem feito. Cês tão sabendo, eu não cheguei a ler sobre isso, mas se vai ter arena nova ou se vai ter... Vai ter uma arena nova. Vai ter uma arena nova e dois jogos novos. Sim, e a arena vai ser uma cópia discriminada de... da arena de Nagrande, o que eu adorei, porque a arena de Nagrande é a melhor arena que tem. É mais aberta, né, assim, no geral. É, ela é totalmente simétrica, ela só tem um andar, os postes são grandes, não é... Eu considero a melhor arena. Mas é mesmo. É até por isso que eles criaram uma parecida. É. Eu tô considerando isso como simplesmente eles dobram a chance de cair na grande na hora que estão entrando na arena. Ai, que bom, que bom. E devem ter dois BGs novos que... Bom, que fala melhor quando aparecerem. Pois é, vamos esperar ela aparecer. Uhum. Beleza. E eu vi que o tema dessa arena seria de Ulduar, é isso mesmo? Não, não, de Toulvir. Eu tô viajando. De Toulvir. O nome vai ser Toulvir Arena. Hum... Que é as coisas lá de Uldum. Deve ter confundido o nome só, porque é Uldum. Sim, sim. Vamos entregar a questzinha aqui no Gi. Como é que é? Nossa, quanto panda. Gi, pata de fogo novamente. É. Agora que começa a parte divertida. A gente vai matar coelhinhos. Uhum. Vambora. Pô, sentiu que o alfinete é do mal, hein? Isso é pecado. É. O alfinete é aquelas crianças que maltratavam gato... Não, não, não. Tava chute cachorro. Tava pedrada no vizinho. Eu só queimava as formiguinhas com uma lupa. Que isso. Que crueldade é essa. Nossa. Ó, ó o coelho. Pega o coelho. É, tem que coletar uns vegetais, abóbora. Aqui, esses coelhos estão invadindo as plantações, os panda. E a gente tem que pegar o que eles já roubaram e se livrar deles. Entra aqui na toca. Aqui na toca tem várias coisas. Ah, dá pra entrar na toca? Que legal. Entra na toquinha deles aqui. Porra, não quero nem ver o coelho que tá lá, hein? Não, não tem nada grande lá. Isso. O espaço aqui é bem vasto. Ou será que tem? Bem ampla. Tem uma coisa grande, mas não um coelho. Chulispa, tem... É a senhora ajuda das cenouras. Exato, hein? Não leve isso pro lado erótico, por favor. Cenouradita. Ó, essa cenoura aqui. Nossa. Nossa, que grande. Tá cada vez ficando pior, Grisada. Tá, cara. Ai, cara. Os itens eu tô dando respawn bem rápido porque tem muita gente em volta. Tem gente subindo na cenoura. Opa. Tô louco. Ah lá, ah lá. Sempre soube desses... Tartaruga, cara. Tartaruga. Bom. Quero só... Agora vai ser chato que esses outros itens são meio... Mais raros. Não precisa ir pra esse lado aqui, ó. Preciso de hit end. Eu, cara, não comprei coisa não. Aliás, acho que... A gente vai matar muito mais lá em cima. É junto, né? Entendi. Para lá. Ixi, bugou. Todo mundo já pegou as cenouras? Sim. Beleza. Então vamos sair daqui. Tirar um print desse bug aqui. E agora a gente vai pegar os... Achou o alface? Não. Turnip. Turnip eu não sei como é que é a tradução. Acho que é... Ah, qual é que é o nome? Esqueci. Turnip? É... Pera aí, eu lembro. Nabu? Nabu, isso. Isso mesmo. Exatamente. Você sai da cenoura... Nabu... Pior que esses cores são massa. Ah, é mais pra cá. É mais pra cá. Eles usam fralda? Ah, não. Não é fralda. Chega numa fralda. Entra na toca também. Pô, mano. Ah, esse aqui é o lado oposto. Aqui, ó. Aqui tem as... Tem as... Pô, eu sei falar o nome em inglês, mas não sei falar por isso. Como faz? Ahn... Abóbora. Abóbora. Isso. Tô falando nisso. E você tem algo a dizer, ó? Afinit, do pessoal que não entende você falando em inglês nos meus vídeos? O que é? Que não entende o quê? Você falando em inglês nos meus vídeos. Boa, cara. Boa, cara. Algumas coisas... Aqui! Sim, infelizmente você terá que se adaptar. Não, mas eles vão dar um jiki. Rilô de wiki, galera. A gente vai tentar fazer um Aurelio versão PVP, mas... Sim, mas a gente vai fazer o esforço possível pra poder facilitar. Felizmente tem coisas que tu vai ter que se virar. Ninguém vai deixar de falar Q ou deixar de falar C. Cara... Bugou geral. Que que eu... Me conta. É... Vê se dá trade comigo aí e me dá o item, porque... Mesmo que eu pego ele aqui, dá um... É abóbora, eu não consigo pegar, não. Abóbora? Deixa... Já não tem treço. Dá trade e vê se me passa. Tu já não tem treço? Eu não consegui pegar nabos, nabos. Não, é que assim... Eu não posso negociar item de imensão. É alguns tipos de itens que dá pra pegar. Alguns é só tipo... Sei lá... São figurantes, vamos dizer assim. Aham. É, então agora dá noz. Porque... Peraí, me diz o que falta pra te pegar aí. Ah, pra mim tá completo. Falta pegar as abóboras. Eu já vi as abóboras, mas quando eu abro elas pra pegar, não tem nada no... Ah, mas aqui diz pra mim que você já pegou. Isso quer dizer que tu... Só fecha ela e abre de novo. Corpo que eu abro no chão, igual esse coelho maldito aqui, ó. Mesma coisa. Não, 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 não. Tenta abrir outra abóbora aqui. Normalmente... É, já tentei. Vou dar. Vocês já pegaram os nabos, já. Bora lá. Bora lá pra pegar os nabos. Ui. Tem um monte de nabo aqui, porque não pega esses aqui. Nabos. Ah não, é que é o nabo que eles já arrancaram da... Já tiraram da terra. Ah, tá certo. Tá certo. Estamos só recuperando os nabos. Na verdade. Isso aqui tem um plantadinho. Em busca do nabo perdido. Oh, louco. Quem é que perdeu o nabo aí? Eu não sei, cara. Me contrataram pra essa quest. Os caras não cuidam bem. Quest giver. Pois é. O cara conseguiu perder 13 por cima. Nabo arrancado. Nome do item. Ah, como é que é o nome dessa quest? Nome dessa quest é Still Good em inglês. Meu Deus, cara. Tradução em português. Ainda dá pra comer. É, mas é esse o sentido. Nabo enxugou, tá novo o nabo. Tô louco. Tô louco. Cadê? Alguém viu um nabo por aí? Ah, achei. Ah, é que depois que tu termina a quest eles param de ficar em destaque. E daí fica meio difícil de achar. De boa achar. Coletei todos os nabos. Aí, o pessoal que tá vendo do ponto de vista do cabeleireiro aí, não se assusta. Monk roubado, tá? Por enquanto. Sim. Como tudo é fácil. Tá ridículo. Como o DK foi e tal. Mas é beta. Então, tudo vai... Então, cara. O que me preocupa é a balança, cara. Vocês acham que vai ser uma classe que vai adicionar muita coisa pro PVP? Que vai ter de repente uma vazão? É muito crucial, cara. Eu vejo Monk como um, sei lá, um rogue que não usa stealth, tá ligado? É um rogue mais guerreiro mesmo, assim, lutador do que... Não aquele cara sacaninha que fica te pegando por trás. Não no sentido ruim. Que cilada, cara. Que trigo. É, eu só tô... O que eu li é sobre o healer, cara. E healer parece que tá meio ruim. Eu não vi ainda como é que tá o level 85, mas... Mal de jeito é reclamando. O que a gente pode esperar é muita modificação, né, cara. Querendo ou não, início do beta é só agora. Então, a tendência é só modificar mesmo. Exatamente. Até o live. Beleza. Agora a gente... deixa eu ver uma coisa. Testa de ferro. Sobe na... Peraí. Tempo 5 Downs. Não, não. Não pega a carroça. Não pega a carroça. Uhum. Vamos lá pro tempo todo a cervejaria do... É. Ah, e falando como... Só pra vocês terem uma noção de como o... Os pandas são debum. O primeiro panda introduzido em toda a história de Minecraft é... Che... 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 Bacana. Que ela vai ser... Que ela vai ser invadida por esses... Por esses coelhinhos aqui e pelos macaquinhos. Meu Deus. Pegar 12? Vai ser chato terminar isso aqui. Ah não. Vem duas pro ver. Olha o coelhinho do mal. Tem que matar o coelho do rei aqui. Que já morreu. Que isso. Já morreu. Levou duas patadas. Tadinho. Tem que pegar o item. Ah é. Tem que pegar o item. Certo. Você sabe qual é o item que você pega do coelho? Hã? Varão enorme. Ah tá. Achei que você ia fazer uma piada. Achei que você ia falar pé de coelho. Não. Facultativo né. Se quiser levar o pé dele também. O negócio é você pegar o varão enorme. Ah. Falando em pé cara. E partes de corpo que tem catar de animais. Esse jogo é com certeza o jogo mais bugado do universo em partes que tem que pegar. Por exemplo. Eu lembro na. Na BC. Tinha uma quest em Stranglethorn Vale. Que tu tinha que pegar doze. Orelhas de troll. Aí tu pensa. Ah. Cada troll. Dá duas. E tu. Tu mata seis. Já fez a conta né. Aham. E tu ficava acho que umas quatro horas nessa quest. Um Stranglet de orelha. Legal. Você matava um troll e dropava quatro orelhas. Tipo. Não. E tem mesmo. Tem uns bicho lá em. Borian Tundra. Aqui. Tu tem que pegar as orelhas dele. E eles dropam três. E os caras são os Dwarf. Bom. Quem falta pegar as. Já peguei as doze aqui já. As fábuas de madeira aí. Que eu vejo um rosinha lá no fundo. Só eu cara. Eu tava lá. Dando um. Mergulho. Explorando. Explorando ali. As redondezas. Olha ali tem até um moinho que anda no sentido contrário da água. Mas tudo bem. Vamo lá. Só tem que entregar. Vamo lá entregar agora. Aham. Acho que agora que a gente vai pegar carrocinha de novo. Mas tá faltando um aqui não tá não? Tá. Tô. Só entregar as quests aqui vocês. Vamo lá. Já tô entregando aqui. Ok. Level set. Uhul. Agora que era pra ter ganho o Blackout Kick. Aham. Que louco. Ganhei os sapatos do verão. Sapatos do verão. Summer Shoes. Cadê? Tá aqui. Tá na moda. Tá. Agora é. Temos que bater no gongo aqui. Pessoal. Como que bate? É quest de graça. Ah tá. É quest que tu vai ter que spamar. Quest Shoes help. Temos que pedir ajuda pro... Ah, nós temos que pedir ajuda pro espírito da água pra ajudar a acordar o espírito de terra que tá dormindo. Vamos falar com ele aqui. Vocês já pegaram essa quest? Acabei de pegar. O nome é Not in the Face. Não no rosto? Alguma coisa assim? Isso. Na cara não. Na cara não. Na cara não. Beleza. Olha aqui o que vai acontecer. Olha aqui atrás. Volta aqui. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Uma folha de água grande. Deu pra ver? Não tá acontecendo nada. Pra mim é um sans face. Pra mim é um sans face então. Então vocês vão lá falar com o bichinho. Deve ser que nem aquela outra lá que cada um vê a sua entendeu. Sim, eu acordei o Hugo. O Hugo, alguma coisa assim. O Hugo. Isso. E quando todo mundo tiver completado, anota em the face, não entrega ainda e vamos se alinhar aí direitinho. Quer ver a animação de castar do panda aqui, ó. Peraí, 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 peraí. Maneira, hein? Ó, que legal. Que isso, cara? Peraí, o meu life é de conta. Tem 300 de life, você me cura 400. Agora tá 150. Ah, agora a cura não aparece um mais do lado? Ah. Tá aparecendo só o número, não tá aparecendo aquele mais, tá ligado? Que nem a cura aparecia antes. Pra mim aparece quando tá sendo curado. Mais 249. Não, mas sabe quando tu curava alguém assim no mundo e aparecia em cima do char dele quando tu curou? Ah, sim, sim. Pelo menos pra mim não tá aparecendo. E eu tenho que olhar o teu vídeo lá de novo, aquele teatrítico absurdo pra ver. Combate texte, né, não, cara? Combate texte, cê vai lá e marca pra exibir. Não, não, não. Ele tá mostrando. Só que ele não mostra o mais, o numerozinho mais, o sinal de mais. Daí tu vai se confundir com o dano, é isso que eu tô querendo dizer. Enfim, quer ver ver ele, não? Spirit in the body of Shenzin Su, que é o nome da tartaruga. Hum, espírito e o corpo da tartaruga. Pegar a carroça. É, agora a gente pega a carroça e vai lá pro templo. Ainda meio bugado ainda, né, tudo bem. E aqui. E daí o espírito de terra que é preguiçoso vai na carona e os outros espíritos vão a pé. Aham, aham. Earth's pirate. Então nós estamos sobre uma tartaruga. Aham. Depois a gente vai ver o rosto dela direitinho. Cara, a minha quest é o espírito de água que tá me seguindo, não é o de terra não. É, o meu é o de água mascarado, cara. Ele tá com a máscara marrom aqui. Que isso. É que eu acho que o de fogo e o de terra tão... O de fogo e o de água tão bugado dentro do outro. Ah, tá. Olha aqui. Mas eu passo mal daqui, ó. Ancient Spirit of Water. Entendi. E daí o de terra ele tá dentro da carrocinha. É. Não, o meu não tá. Eu esqueci o meu. Eu quero deixar o meu. Entregou a sua quest? Tu tá na quest do Spirit in Body? Sim, sim. Bugou mesmo. Nossa, eu podia dar uma asa pra esse bicho aqui, né? Falando nisso... Dá uma batada. Bem dada. É, aproveitando o caminho longo, cara. Eu ando sendo a vaga do hoje. Não sei se vocês já repararam, cara. Como que o Vingador voa. Fala com o Vingador da Caverna do Dragão. Não tem nada a ver com o Pobre. Fala muito fora do mundo. Depois você procura o caveleiro. O Vingador, ele tem asas e voa com um cavalo. O cavalo não tem asa. Só o Vingador. Então, por que ele leva o cavalo? Força nas pernas pra segurar, né? Haja força. Pois é, rapaz. Ó, vamos subir lá pro templo. Simbora. Templo dos Panda. Eu nem apreciei, ó. Calma, aí embaixo não tem nada de útil, não, né? Nossa, eu vi uma coisa bem escabrosa. O carinha da... A nossa carroça entrou no negócio com porta e tudo, cara. Que legal. Nossa, achei muito bacana. Sim, música boa. Música boa. Vamos entregar a quest aqui pro mestre Xanxi. Olha o tião do boteco aí, ó. Tá chovendo. Xanxi. Olha que legal, cara, essa parte. Tá com infiltração no teto, né? Agora eles vão fazer a gente voar. Olha. Cara, muito bacana essa riqueza de detalhes. Agora aqui é a parte que eu tapado. Fiquei procurando a saída, acho que uns... Sem brincadeira, uns oito minutos. Porque eu não tinha olhado pra direita. Aham. Enfim, vamos esperar. Todo mundo olha pra direita, né? Desculpe que a saída é pela esquerda. Aham. É, a saída é pela esquerda, nem direita. Ó, ele te larga do lado da porta aí. Eu dei toda a rampa umas quinze vezes. E não vi. Falta só o Gypsy. Ou o Gypsy já foi? Tô chegando, tô chegando. Tô aqui. Tá, vamos lá.